Estou agora com o presidente da CAPA, Carlos Alberto Schetter, que vai nos falar sobre o case de responsabilidade social, engenharia social, construindo responsabilidade social. Como foi elaborado este case? Este case é um reflexo de uma ação muito importante dentro da nossa empresa, que é a responsabilidade social, onde a nossa empresa tem uma maneira de retribuir a comunidade onde ela atua, construindo creches em parceria com a Prefeitura Municipal, favorecendo aquelas crianças de 2 a 6 anos, quando estão na formatação do seu intelecto, na fase mais crítica, mais necessária. Nós entendemos que todas as empresas com sucesso possam auxiliar aqueles menos favorecidos. Então, hoje, nós estamos sendo agraciados com o prêmio desse nível da DVB, onde representa a premiação das 4 creches que nós já executamos. E nós, ainda nesse ano, 2010, formatamos a assinatura de mais 3 unidades para serem construídas no ano 2011 e 2012. Obrigada, presidente. Parabéns pela premiação. Obrigado a vocês, obrigado a todos os ouvintes que estão participando deste evento e dizer que, mais uma vez, é com muita satisfação e este prêmio tem um sabor muito especial por ser de responsabilidade social. Obrigado. 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 Obrigado.